O Evangelista Mateus nos apresenta o resumo do ensinamento de Jesus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Perdoai e sereis perdoados. Como viver este Evangelho no dia de hoje, não existe outra forma para ser feliz do que viver estes ensinamentos de Jesus. Sede misericordiosos, quer dizer, tenhais um coração que sabe sofrer junto, que sabe se compadecer do próximo, principalmente do que mais sofre. Não julgueis, julgar é competência de Deus. Perdoai e assim sereis perdoados. Veja que boa notícia, eu perdoo e serei perdoado de tudo. Perdoai e assim sereis perdoados.